Eu não sou homem de frescura e nem de grandes ambições. Alexandre Calil foi bem tratado no PSD, no Sábiozinho, que passou por lá? Não. Acho que ninguém derrotaria o governador, né? Eu acho que a estratégia foi burra. Essa ambição é uma desgraça na vida, pra tudo. Eu não sou conselheiro e sabe tudo de ninguém. Isso agrida a minha inteligência. Bateu na parte da minha casa e falou aqui, ó, você ganha, Alexandre Belo Horizonte. Falei, então eu vou. E outra coisa que eu quero falar, o plano diretor tá cheio de estupidez. O que a prefeitura de Belo Horizonte fez depois da sua saída da prefeitura? Não fez. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje nos estúdios da FM O Tempo, ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ex-PSD, já já no Republicanos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez à FM O Tempo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia. Então eu vou começar exatamente neste campo. A escolha pelos Republicanos, e de tudo que nós já publicamos até agora, tem muito a ver com o seu projeto político de pensar mais à frente. E também com o que tá acontecendo na cidade nesse momento com o pré-candidato Mauro Tramonte. Eu queria saber e ouvir de você, Calil, quais foram esses fatores? O que você colocou na mesa pra dizer? É o Republicanos? O que o senhor viu no partido? Ou foi o partido que viu no senhor nas conversas? Não, eu não... Bom dia de novo pra todo mundo. Eu não bati na porta do... Nunca bati na minha vida em porta de partido nenhum, né? Nem do PSD, nem do Republicanos. E sempre conversei diretamente com os presidentes nacionais. Então eu tive um encontro que o Tramonte, junto com o Gilberto Abramo, fizeram essa ponte que o presidente queria falar comigo, nós conversamos. E como eu vi, assim, uma proximidade muito grande, uma coisa muito próxima, são dois partidos muito semelhantes. Eu não vi problema nenhum, acho que estão fazendo, né? Nós temos que lembrar que em São Paulo, que é o cargo mais importante que os republicanos têm, e o principal secretário dele é o presidente nacional do PSD, que é o Gilberto Kassab. Então, essa bobagem aí de... É claro que nós conversamos, é claro que nós acertamos, e não foi uma reunião só que nós tivemos. E ninguém sai de um partido, né, Guilherme? E do domingo pra segunda, né? Isso aí foi muito bem pensado, foi muito bem avaliado, com muita calma, até porque eu não sou homem de frescura e nem de grandes ambições. Então estão vendo muita coisa aí que não tem. Ah, 2026, 2026 eu volto a repetir aquela lorota de sempre que quem tem número é candidato, quem não tem não será candidato. Ponto final, né? Então, é isso, é isso que me levou aos republicanos, sem muito trauma, né? Muito bem com o presidente nacional, o Gilberto Kassab, que é meu amigo, inclusive já marcamos um encontro pra depois das convenções. Com o Cássio, que é um cara que eu respeito muito, é um cara de muito bom trato. E com o próprio Rodrigo, que é hoje um expoente da política nacional, né? Então sai muito bem com quem sempre conversou comigo e teve boa conversa. Pois é, Cali, o Cássio Soares, né, esteve com a gente aqui, presidente do PSD em Minas, esteve com a gente aqui e disse que o senhor estava com uma ambição pra 2026, disse que o PSD não conseguiria dar apoio e ajudá-lo nessa busca pra 2026. Ele estaria falando, talvez, de uma possibilidade de governo de Minas, de uma disputa, o que foi conversado? Deixa eu te falar, isso não é verdade, até porque ele participou da conversa que eu tive com o Rodrigo. O Rodrigo estava desanimado, abalado, falando e não ser nada. Eu falei, ô Rodrigo, eu repeti isso que eu disse aqui pra ele, falei, Rodrigo, isso tudo é número, cara. Isso não foi o motivo da minha saída do PSD, inclusive porque eu cancelei a segunda reunião porque eu não negocio. Eu não negociei, eu cancelei a segunda reunião que eu teria, por isso que eu estou devendo uma visita ao amigo Gilberto Kassab. Porque nós íamos ter o segundo encontro, né? Que eles acharam que eu ia colocar alguma proposta na mesa e como eu não iria colocar proposta nenhuma na mesa? Eu achei de bom tono mobilizar a gente vindo, inclusive o presidente vinha de Sergipe, do Piauí, Piauí. Então eu falei, não, não, eu não tenho proposta a fazer. Mas, então eu não pedi não, entendeu? Eu deveria, se fosse pra negociar, que não é meu estilo, eu poderia até pôr na mesa. Mas não foi posto isso na mesa não. Foi, o que foi colocado foi muito duro e muito sincero. Então acho que não é assunto pra trazer pra imprensa, pra trazer a público. Mas eu te garanto que eu não pedi nada pro PSD, até porque a reunião que eles acharam que eu pediria, eu cancelei. Alexandre Calil foi bem tratado no PSD nos anos em que passou por lá? Não. E por quem, especificamente? Não, por uma filosofia que eu disse, inclusive disse ao presidente Rodrigo, que a estratégia estava errada. Porque no final, se achou que eleger um, não ia eleger o outro, que se ia fazer, que ia acontecer e todo mundo perdeu. Então, não foi nem pro maltratado, que eu também não sou nenhum viadinho pra querer ser bem tratado em lugar nenhum. Eu não fui bem tratado, se não fosse maltratado, eu chutava a mesa e ia embora. Fui muito bem tratado pelo Gilberto Kassab. E eu acho que a estratégia foi burra, foi ruim. Tanto que o PSD aqui estagnou, tinha candidato a governo, tinha candidato ao Senado. Tínhamos condição, temos ministro e ele está completamente desidratado. E fazer diretório no interior, não cresce partido. O que cresce é a caneta na mão em cargos importantes. Hoje, com essa decisão do senhor, Calil, o senhor se arrepende de ter continuado no PSD e acha que, se tivesse em outra legenda, poderia ter tido um futuro diferente na política quando tentou a eleição pra governo de Minas? Não, Calil, eu acho que ganhar e perder em eleição, acho que ninguém derrotaria o governador, né? Primeiro, estava bem avaliado, vindo de um mandato, e é muito difícil derrotar um governador. Primeiro tem isso. E tinha a maioria dos deputados. Eu acho que derrota, ela faz parte da vida. Então, vai pra cama, entra debaixo, chora, aquela quente, né? Mas eu não vejo isso, não. Acho que quem perde, porque senão viram aqueles treinadores, né? Que o Guilherme conhece bem, eu ganho, nós empatamos e eles perdem. Não, quem perdeu fui eu, né? Se tivesse arrumado um candidato melhor, poderia ser, mas quem perdeu fui eu. Agora, deixa eu lhe perguntar sobre o ponto de vista de organização partidária, Calil. Você mencionou no começo da nossa conversa, que a construção feita pra um partido ser exitoso, pra sua ida pro Republicanos, ela foi feita, e como aconteceu no PSD, começando com os presidentes nacionais. E o senhor teve exatamente um problema no PSD, que foi, eu vou chamar com as bases, foi com os deputados que tinham um apoio político pra outro campo, pro campo do governador Romeu Zema. Nessa sua ida pro Republicanos agora, o senhor acha importante, de alguma maneira, fazer construção com os deputados estaduais, com o deputado federal, com bases, com o prefeito no interior, que o senhor acabou de mencionar, tem que ter uma conversa diferente do que o senhor fez no PSD, ou o senhor acha que é o mesmo modelo que dá pra aplicar? Até porque, Guilherme, eu era prefeito de Belo Horizonte, eu não tinha tempo pra fazer isso, né? Então, era uma situação muito, muito, e eu não cuidei politicamente disso, que foi um erro. Então, tá muito cedo, eu tô tomando o pé das coisas agora, e quero tratar tudo com muita gentileza e lealdade, como eu sempre tratei, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, Eu trato as pessoas com muito cuidado, então, com esse cuidado, eu vou esperar passar essa convenção, esperar passar, estou conversando com políticos, mas com muita calma, né? Então, e é aquele negócio, a ambição é uma desgraça na vida, pra tudo. Então, eu quero ter uma passagem tranquila, eu não tenho, eu abri um caminho, e eu quero resolver lá na frente qual que é esse caminho. Na chapa de Mauro Tramonte, que agora, né, o senhor faz parte do mesmo partido que ele, tem Luísa Barreto, do Novo, e que vai ser a vice na disputa pra Prefeitura de Belo Horizonte. Como entender Alexandre Calil, no mesmo partido em que vai ter numa chapa, uma ex-secretária e uma pessoa do nome do partido governador, Romeu Zema. Tem algum conflito nisso, Calil? Eu que pergunto, qual conflito é uma mulher que me conste preparada? Isso foi falado comigo antes, viu, gente? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu falei, mas não estou entendendo ela, a não ser que ela fez alguma coisa comigo, que eu não saiba, porque ficar do lado oposto não é ser inimigo, não. E até batendo papo no domingo na minha casa, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa que eu não lembro, porque tem muita coisa que eu não lembro, o meu filho fala, nada, pai, o pau quebrou de um ótimo nível na eleição estadual. Então tá bom, então por que não a Luísa Barreto? Por que não? Ela agrediu? Não, ela tem um ponto de vista, eu tenho outro, ela acha que o meu governo não foi bom, eu acho que o dela não foi bom, isso aí é uma coisa, agora você fala que vai vetar o nome, o nome importante de uma mulher preparada, de uma chapa que está sendo construída para tomar conta da terceira capital do país, que está todo mundo se preparando muito, levando ex-secretários importantes, para dar cabedal, para dar estrutura, para encorpar o Mauro Tramonte, que já está encorpado, curiosamente, como ele quer saber as coisas de Belo Horizonte. Ontem mesmo eu participei de uma reunião em que a professora Ângela Dalben, que é uma secretária excepcional ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, e o Jackson Pinto, que na minha opinião foi o maior secretário de saúde, que já passou nessa cidade, enfrentou a maior tragédia que já passou, estamos lá, estamos lá, ajudando o Mauro. Agora de manhã eu estou em reunião. Então, pera lá, desidratar não, o negócio vai ser feio, o negócio é muito bacana que eles estão fazendo lá. Como é que vai ser a sua participação, Calil, exatamente nessa composição para discutir as questões da cidade? Porque, o senhor mencionou, tem visões antagônicas sobre algumas coisas, entre o que pensa a vice-candidata na chapa de Mauro Tramonte e como você pensa, e imagino que até no que fez na cidade e no que ela tem críticas a fazer. Como é que será isso? O senhor vai dizer, eu quero, gostaria alguma coisa dessa natureza em secretaria ou algo assim? Não, ela é eleita e eu não. Ela vai estar mais próxima da prefeitura que eu. E o Mauro conversou comigo sobre o que ele quer. E eu não sou conselheiro e sabe tudo de ninguém. O Mauro está perguntando muito, ele quer saber muito, está certo? E não adianta entregar a cadeira e achar que vai mandar para alguém. A gente entrega a cadeira, está certo? Que não é o caso, porque esse aí vai ter que ser eleito, vai sentar na cadeira que o voto é dele e fazer do jeito dele, né? E como ele tem que se demonstrar do Mauro Tramonte um cara muito humano, vai ter acertos, vai ter erros, como todos nós, mas é ele que é o prefeito, é ele que se expôs. É ele que vai... Ah, porque o governador está apoiando, porque o Calil está apoiando, porque o fulano está apoiando, o Beltrano está apoiando, o Luiz Barreto vai ter... O prefeito chama Mauro Tramonte. O que ele pediu especificamente a você, Calil? Ele não me pediu nada. Na campanha, nada? Nada. Ele não me pediu nada e nem eu... Ô, Guilherme, se eu quisesse pedir alguma coisa, eu dei de presente uma cadeira de prefeito e não pedi nada. Então, quer dizer, agora que o cara vai entrar numa eleição, tem que ser eleito, eu vou pedir alguma coisa? Eu não dei o menor acabimento isso. Quando o senhor disse que deu de presente uma cadeira de prefeito, eu estou falando do prefeito Fuad Noman, que assumiu após a saída do senhor. O senhor acha que ficou algum ponto de chateação do Fuad, porque ele esperava o seu apoio. Ele falou isso aqui com a gente algumas vezes. O prefeito Fuad te procurou em algum momento, tentou reverter essa situação aí do partido, tentou fazer com que o senhor apoiasse ele. A gente já falou sobre isso, Calil, em outras vezes aqui. O nome do senhor é um nome muito importante na eleição de Belo Horizonte. O senhor até tentou negar uma vez, mas o senhor sabe que é. Como que o prefeito de Belo Horizonte reagiu a isso? Ele tentou em algum momento buscar Alexandre Calil? Foi recebido na minha casa em três jantares, em três datas diferentes. Entendeu? E eu não entendo essa lógica. Alguém tem que me explicar a lógica que eu tenho compromisso de reeleger o meu vice-prefeito. Eu não entendo essa lógica. É natural, veja. A sua escolha e a participação dele no seu governo é longeva. Ela teve muito tempo. E é de se imaginar que um secretário, que era secretário e que vire vice, que naturalmente na política espere-se que o sucessor seja feito a partir daquilo. Ou é o vice, naquela chapa ou outro. Não. Deixa eu te falar. É o que eu disse do Mauro Tramonte, eu vou repetir aqui. Ele tirou todos os secretários, os colegas dele. Todos. Acho que o André. Todos. Ele deu uma cara nova à prefeitura. Né? Então, não há vínculo nenhum com o prefeito. E quem estava lá dentro da prefeitura governando com ele, aí sim teria que ficar com ele. Tem que perguntar por que ninguém está. Porque eu não tinha cargo nenhum lá dentro. Eu deixei e falei, vamos embora. Né? Os secretários estavam todos lá, colocados, com um ou dois que saíram junto comigo, que falaram que não iam ficar. O secretário estava todo lá. Aí entrou uma turma política lá para dentro. Aí daqui um pouco, sai todo mundo. Você está falando de Marcelo Aro? Eu que estava lá, gente. Primeiro era Nelly, depois era Gabriel, depois era Marcelo Aro, depois... Foi a turma que foi lá tentar governar. Ele foi brigando, 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 e eu fiquei fora o tempo todo. É que agora sou brigado? Então eu não entendo essa... Eu não entendo, sinceramente. Isso agride a minha inteligência. Entendeu? E agride a minha inteligência. Então, a turma que ficou lá dentro, que teve cargo, que aproveitou, que governou, que mandou, que aconteceu, não ficou ninguém? Não ficou ninguém? Eu que estava do lado de fora, tenho que pular dentro do barco agora? Então, é só me explicar qual que é essa lógica, Guilherme. Você falou, mas é natural. Natural como? Tem três anos que eu não boto o pé na prefeitura, fui lá uma vez que ele me chamou, ainda entrei escondido pelo gabinete dele. O que que eu pedi para entrar escondido? E ele, gentilmente, deixou. Então, qual que é a lógica de você? Tem que perguntar quem ficou lá com ele, quem teve secretaria, quem pôs banco, quem nomeou parque de jardim, quem mandou a limpeza urbana, é tudo deputado, ué. São todos deputados. Tem que perguntar, por que que todo mundo largou ele? Não eu que não entrei lá dentro. Quero lhe fazer uma pergunta agora, sobre uma declaração específica, que foi dita pelo atual presidente do Republicanos, Euclides Petty, dizendo, olha, para 2026 nós temos diversos nomes, que somam para esse projeto. Um dos nomes que está colocado há algum tempo, pelo Republicanos, e pelo mundo político de maneira geral, é o do senador Cleitinho, dizendo, olha, chegar em 2026, e nós vamos olhar se tem viabilidade, se ele quer ou coisas dessa natureza. Especificamente com o senador Cleitinho, o senhor já conversou com ele? Não. Não, eu tentei falar com ele, a Amália ligou para o assessor dele, ele não atendeu o telefone, não sei por que, provavelmente o meu telefone nem está, e está dado um recado, que eu quero falar com ele. Eu trabalho assim, Guilherme, ao contrário do que todo mundo pensa, eu quero sentar com o senador, e quero conversar com ele, até para ele falar assim, eu não gosto de você, você vai embora, que eu não acredito, porque ele se apresentou a mim num restaurante, e foi gentilmente onde é que eu estava, e conversou, e a respeito da minha ida para o Republicano, ele foi muito delicado para conversar. Então, aquela imagem que se tem dele também, é meio igual tem a minha, não é a verdade. Então, eu estou falando que eu procurei sim, e ele tem um recado na assessoria dele, que eu quero falar com ele. Cali, eu queria falar ainda com o senhor, em relação aos Republicanos, exatamente sobre isso que o Guilherme falou. Nós temos nomes previamente colocados, seja pelo partido, seja pelo mundo político, como equilibrar um partido com nomes tão bons, e tão competitivos, ainda que o senhor fale, que não pense ainda em 2026. Mas como fazer essa caminhada, com o nome de Cleitinho, Alexandre Calil, Euclides Peterson também, que é um nome que está sendo colocado, inclusive para o Senado, como equilibrar os Republicanos aí? São números, né? Isso aí é número, isso aí é... E eu vou dar uma boa notícia para eles, eu não tenho essa ambição toda, não. Tá? Então, eu acho que são números, é o que eu digo, estou cansado de falar, é número, é número. Então, o Tramonte é candidato forte à Prefeitura de Belo Horizonte? É por quê? Porque ele apareceu na pesquisa na frente. E vai para o segundo turno, vai ser prefeito de Belo Horizonte. E todo mundo que chega perto, quer ficar perto dele. Né? Ao contrário do que acontece na Prefeitura. Então, é um agregador. É número, gente. Aconteceu, ele não era candidato, até a hora que ele botou, ou entregou para ele um papel, falou, olha como é que você está aí na pesquisa. Como eu fui prefeito de Belo Horizonte, bateu na porta da minha casa, falou, ok, você ganha a eleição em Belo Horizonte, então eu vou. Tendo vencido a disputa pela Prefeitura por duas vezes, Calil, o que o senhor acha que o eleitor de Belo Horizonte está precisando ouvir de quem se arvora na condição de ser pré-candidato a prefeito? Precisa ser tratado de que maneira e de ser dito a ele que vai propor o quê? Eu acho que o Mauro Tramonte está muito focado em cuidar de gente, sabe? Eu acho que quem está preocupado em cuidar de gente e fazer projetos, porque a Prefeitura não fez projetos, né? A Prefeitura continuou os grandes projetos, que já de encosta, isso era um projeto, desculpa, gente, do Alexandre Calil, né? Então, até porque agora não vão parar de roubar minhas obras, né? Quem fez, quem buscou dinheiro, quem fez projeto, os grandes projetos de encosta, de contenção de água, é o Alexandre Calil. Então, agora acabou isso, né? Vamos pôr a certa. O Alexandre Calil não participou da ciclovia da Fospera, aquilo lá realmente foi obra dele, né? Eu não tive nada com aquilo. E outra coisa que eu quero falar, o plano diretor está cheio de estupidez. Se quiser pensar, faz 30. E ninguém é obrigado a fazer, não. Só para esclarecer a população. Então, a população que está sendo enrolada, vão achar que o plano diretor obriga o prefeito a fazer obra. Então, aquela idiotice lá da finida Afonso Pena, está no plano diretor mesmo. Só ninguém ia enfiar dentro da gaveta, né? Então, o que eu acho é que precisa de projetos, né? Nós estamos fazendo um projeto de contenção importante, foi feito, ao longo dos meus dois mandatos, interrompidos em dois anos. e depois disso tem que fazer o projeto lá de contagem, para despoluir a Lagoa da Pampulha. Coisa séria, porque aquilo eu falei diversas vezes, que era SLU, que não tinha solução, porque seis mil famílias jogavam detritos, esgoto na Pampulha. Então, começar a arrumar, voltar ao posto de saúde, muita reclamação, eu realmente não sei. o cadastro que nós cuidamos da escola, aquele cadastro que não tinha, que nós descobrimos que não eram 19 mil alunos, eram 37 mil alunos que estavam fora da escola, quando nós assumimos, que a professora Ângela está recuperando isso tudo, e vai voltar, o Jackson quer voltar ao que era, não como secretários, não, eles estão montando um plano de governo, para pelo menos voltar, a ter a melhor saúde que tinha no Brasil, há dois anos atrás. Eu queria, antes da gente encerrar a nossa entrevista, que nós já estamos caminhando para o fim, queria falar com o senhor, Calil, sobre Gabriel Azevedo. Na opinião do senhor, tem alguma chance dele desistir dessa pré-candidatura à prefeitura de BH, por causa dos resultados das pesquisas? Gente, pesquisa é número, e aí nós temos que falar também de todo mundo, então eu estou muito focado no tramonte, então eu quero que a população saiba, que eu estou acreditando, que nós vamos voltar a cuidar de gente, a reunir no Isidora, que foi lá, saiu o projeto, é coisa do Calil, viu gente? O Isidora é coisa do Calil, inclusive me chamaram, para ir lá na festa, a Bela me ligou, e eu falei, eu não vou em festa política agora, eu não estou apoiando ninguém, eu não posso aparecer em festa política, fizeram a feijoada lá no Isidora, me ligaram várias vezes para ir, né? Então, eu estou dizendo que, é, o, 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 não tem nada a ganho, nós temos que pôr o carro na rua, temos que trabalhar com seriedade, e é isso que nós vamos fazer. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate pronto. Que é a hora que todo mundo gosta aqui no Café com Política, Calil. É, vamos lá, começando a primeira pergunta, defina a atuação de Alexandre Silveira, durante a sua passagem pelo PSD. Eu tive muito pouco contato, e ele foi muito pouco importante na minha vida no PSD. Qual a atuação Alexandre Calil pode ter, na candidatura de Mauro Tramonte? É, é menos que querem jogar nas minhas costas, eu não quero essa retorção de dar toda, mas o que eu puder ajudar o Mauro, eu vou ajudar, porque acredito que ele é o melhor candidato para Belo Horizonte. Qual a impressão ficou em Alexandre Calil, com o retorno do seu ex-vice, Paulo Lamarck, à gestão FUAD? Era um cara que eu queria que tivesse ao meu lado, na minha campanha, na campanha do Tramonte. Tá certo? Inclusive, disse isso a ele. Alexandre Calil, e uma visão sobre o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez, depois da sua saída da Prefeitura. Não fez. Nós conversamos com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, acho que eu posso falar daqui a pouquinho no Republicanos, não assinou a ata ainda não. Já desfilei. Já assinou, tá tudo certo? Já desfilei. Muito bem. Então, Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, agora no Republicanos. Obrigado mais uma vez pela conversa, Calil. Obrigado, Thalita. Obrigado, Guilherme. Obrigada, Calil. Sempre bom ter o senhor aqui.